Bom, 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 bom. Grava, cadê? Bom, 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 bom. E aí a diferença de eu não mexer no negócio, sem ter um negócio elétrico, cheio de guitarra elétrica, e um negócio puro, assim. Porque o elétrico, tudo é o mesmo, fácil. Não quer mudar um pouquinho a posição das caixas, mandando pra lá, porque às vezes bate no lugar, uma movidazinha já pode dar uma situação. Eu tenho microfone também, isso funciona a besta, às vezes tem um microfone que... Pode ser um pouquinho de grave na voz. Não é este violão que eu tô falando, não, é o que eu pedi aí. Mas sem provar, como é que eu vou usar o violão assim? É outro som, outro balanço. Que beleza, cara. Muito bem, a tradição dele, do sábio também. Beleza, essa é a segunda parte dessa música. Já não podem ver Coisas que são o coração, pode entender, artista, artista, fundamental, é mesmo, amor. Impossível ser feliz sozinho. Impossível ser feliz sozinho. O resto da vida, tanto que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O resto da vida, tanto que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O resto da vida, tanto que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. E das estrelas que esquecemos de contar, a luz que deixa sofrer, dentro da noite, nos envolver. O resto da vida, tanto que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O resto da vida, tanto que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. O resto da vida, tanto que eu tenho pra te dar.